Bem-vindos, bem-vindos, pessoal, amiga, galera, é o canal 7R7 Tutoriais, desde então, deixe seu like aí, seu comentário, já de princípio em si, um alô aí para essa galera aí que sempre está curtindo aí e deixando seus comentários aí no 7R7 Tutoriais. Eu vou falar para vocês aqui como vocês podem estar anunciando aí, esse anúncio aqui só para deixar bem claro, de forma paga, mas que realmente vale a pena em compensação ao Facebook ou então o Google AdSense, quem já utilizou o Facebook para fazer anúncio, nós sabemos que eu já utilizei várias vezes e sinceramente não tive um retorno satisfatório assim para minhas pesquisas, para os meus anúncios. O que acontece? Muitas vezes eles colocam uma estatística lá, vai alcançar tanto. Às vezes se alcançar é tipo assim, a pessoa pegou, passou, deu uma olhadinha assim ou parou um pouquinho, às vezes nem clicou, já é contado como visualizado, né? Então isso assim realmente não ajuda aí o seu negócio, você vender um produto, expandir a sua empresa, o seu site, o seu canal no YouTube, seu blog em si, um projeto, vender um produto, entende? Vender um produto aí do Walmart, sei lá, do Hotmart, dessas empresas, do Monetize, dessas empresas assim, então não ajuda muito não, tá? Às vezes também se você for utilizar o Google AdWords, é bom, é bom as plataformas, sim é boa, mas o problema é que às vezes você precisa ter até uma equipe especializada se realmente você quer alcançar ali, ter uma efetividade, né? Se não, cara, você vai gastar muito, muito mesmo. Eu já uma vez fiz um anúncio aqui de R$500, não tive nenhum retorno, nenhum retorno, entende? Então se você não faz um curso, se você não contrata uma empresa, você não se dá muito bem aqui, ok? Em contrapartida, você pode estar utilizando aqui esse site chamado fshort.com, muito bom, se você ver ele tem um CSS aqui, posso clicar aqui no cadeadinho, conexão segura com o site, vamos ver aqui, vamos ver aqui a estatística dele no ranking no Brasil, ele está entre os sites mais visualizados no Brasil, ó, 5.331 e no mundo está entre os 116, cara, esse daqui é excelente mesmo, muito bom mesmo, tá? Se você entrar aqui na parte de publicidade para você ter uma ideia, aqui ele está falando aqui, ó, você pode já pagar aqui, cadê? Vamos ver aqui. A cada mil visualizações, cada R$7, você vai ganhar mil visualizações, mas se é o seu primeiro anúncio, você vai ganhar mais mil visualizações. E eles tem um plano também, se você virar sempre anunciante aqui, eles vão te dar mil a mais 2 mil visualizações em si. Se você pagar em um anúncio R$14, você vai ganhar 2 mil visualizações e eles vão dar de graça ainda mais mil visualizações. Se for um, se você fazer um anúncio de R$28, você vai ganhar 4 mil visualizações, dá para entender isso, cara? E ainda eles vão te dar mais 2 mil de visualizações, muito bom mesmo, tá? Excelente, ó, R$56, ah, eu quero ter 28 mil visualizações na minha página, no meu banner, no meu projeto, no meu produto que eu estou vendendo. E eles vão te dar ainda mais 2 mil de visualizações. Se você fazer este plano aqui, ó, de R$132, você vai ganhar 22 mil visualizações, que é mais do que o valor aqui. E ainda eles vão te dar 2 mil de visualizações, muito bom mesmo. Ah, mas é por aqui que você já comprou? Não, ainda não, vou te mostrar aqui o passo a passo. Apenas sites de pornografia ou que tenha coisas maliciosas assim, eles não vão aceitar aqui, beleza? Então preste muita atenção nisso daí. Outra comprovação que eu gostaria de mostrar para vocês aí com relação ao site é, ele tem vírus esse site? Então, se você colocar aqui, ó, www, vírus total, eu estou no site aqui, ó, vírus total, você vai ver 0, 100% limpinho, ó, clean, clean, clean. Aqui são vários sites que verificam isso, se o site tem alguma coisa ou não, e esse site está limpinho, ok? Como funciona assim, vamos supor, a pessoa, ela, vários youtubers utilizam esse site aqui, ou seja, eles encurtam o link nesse site aqui e eles vão receber um dinheiro por isso, né, uma porcentagem por isso daí. Então, quando a pessoa clica no canal dele, no link do canal dele, ou em um site mesmo, então vai aparecer este banho aqui, esse anúncio aqui. Vê que o seu anúncio ainda não aparece aqui, por quê? É para ter certeza que realmente o anúncio vai aparecer para você, vamos ver um pouquinho aqui, ó. Aí ele vai clicar aqui no Capt aqui, depois ele vai clicar aqui em Clique aqui para prosseguir. Aí vai aparecer essa página aqui de 10 segundos, cara, 10 segundos, no YouTube mesmo ali, são 5 segundos, né, mas aqui não, 10 segundos para ver aqui o anúncio, que vai aparecer o seu anúncio. No caso, se você estiver anunciando o seu site, ele pode aparecer aqui assim, ó, tá? Ou então, eu vi aqui alguns sites aqui, ó, ele pode aparecer dessa forma aqui, ó, beleza? Beleza? Igual aqui, tá, anúncio grande, esse daqui eu percebi que é para computador, né, e este daqui já é para celular, viu, que ele é menorzinho. E o bacana, como você pode ver aqui, ó, eles preparam um anúncio para você, eles vão pegar o seu link que você, eu vou mostrar o passo a passo ali certinho ali, eles vão colocar uma imagem certinha, eu vou colocar, clica aqui e tipo, ó, trabalha em casa e ganhar dinheiro com seu notebook ou celular, então a pessoa vai ver aqui os 15 segundos, os 10 segundos aqui, às vezes são 12 segundos, e vai pegar e vai clicar e então entrar no site. Vamos voltar novamente aqui para você se inscrever, caso você não seja inscrito, primeiro para você fazer os anúncios, você coloca aqui seu nome de usuário, o seu e-mail, tá, a sua senha, e aqui sua senha de novo, e aqui vai confirmar se você é um robô ou não, e aqui vai clicar nos termos e vai clicar em registrar, beleza? Como eu já sou registrado, eu só vou fazer um login aqui e a gente se vê lá dentro. Bom, estou aqui dentro, lembrando, como você sabe, igual, eu sou youtuber, eu utilizo vários desses links aí, quando a pessoa clica num link, num vídeo que eu proporciono aí para ela, eu quero que ela clique, ela vai abrir e vai ver o anúncio ali e recebe, cara, recebe muitos, muitos cliques mesmo, mais do que qualquer outra empresa aí que eu tive a experiência de estar testando, né, para estar fazendo publicidade para os meus sites, e sim, recebe muitos cliques e do retorno é bem favorável mesmo. Então, para você fazer sua campanha, basta você clicar aqui em campanha, né, aqui em lista, você vai ver a lista de todas as suas campanhas, para você criar, você vai criar em criar campanhas, tá, aqui ó, criar campanhas, e você vai escolher aqui, desktop para celular e tablet, ou seja, se você quer que o seu anúncio apareça no desktop, celular e tablet, você coloca este daqui, se você quer que o seu anúncio apareça no notebook, no computador, você vai colocar este daqui, se você quer que o seu anúncio apareça apenas no celular e tablet, você vai colocar este daqui, eu vou colocar aqui já todos, como exemplo, apenas desktop, celular e tablet, eu quero que apareçam em todos esses três aparelhos, olha só que bacana, hein, aqui você vai colocar o nome da sua campanha, aqui você vai colocar o título da sua campanha, e aqui a URL, ou do seu produto digital que você vai vender, ou do seu produto físico, sei lá, mas tem que estar em uma URL, né, da sua página, ou do seu vídeo do YouTube, ou do seu canal do YouTube, ou do seu blog, enfim, qualquer coisa aqui que tenha uma URL, você vai colocar aqui. Bom, eu coloquei aqui já o título, lembrando que este título vai ser o que vai aparecer no anúncio em especial, igual o site, então vai aparecer aqui, tá, então este daqui, e este daqui vai aparecer no link em cima, este vai aparecer no link em cima, este daqui vai aparecer na página especial, eu coloquei aqui, ó, a URL da minha página no Facebook, e veja, se você quer que, aqui na parte de anúncios, preste muita atenção, né, se você quer que o seu anúncio só apareça, tipo, no Egito, você vai colocar aqui, se você quer que o seu anúncio apareça só no Brasil, você vai colocar o valor aqui, qual é o valor? Igual fala R$7,00, você vai colocar o número 7 aqui? Não, não é isso não, porque olha só, olha quanto vai dar, R$42,00, ok? Então não é isso daí, você vai colocar, tipo, ah, eu quero que apareça, eu quero ter mil visualizações, é apenas um clique, número 1, tá, agora você vem aqui, ó, viu, mil visualizações vai dar R$7,00, aí eu quero que apareça R$2.000, R$2.000 vai dar R$14,00. Mais, se você quer que o seu anúncio apareça em todos os países, você vai colocar aqui em cima o valor, ok? Vamos colocar mais mil aqui, 1, ou seja, 1, viu? Aí você vem aqui, ó, 1, aí já aumentou, tá? Se você quiser clicar, aumentar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, né, ele vai aumentar assim. Lembre-se que os valores de anúncio que você deve estar utilizando seriam esses aqui, ó, tá? Então vai olhar, tipo assim, 8 mil, ah, eu quero que, eu quero ter 8 mil visualizações, vamos tirar isso daqui. Eu gostaria de 8 mil visualizações, então vou colocar aqui número 8, aí vai dar este valor aqui, R$56,00. Beleza, você fez isso, eu só quero ir para o Brasil, não quero o país todo, eu não tenho outro país aqui específico, né, meu público é mais brasileiro, então vou clicar aqui em criar campanha, tá? Beleza, você fez isso daqui, pronto, ó, campanha, né, já tá ali em avaliação, você vai vir aqui, ó, pagar campanha. Beleza, você fez isso daqui, você só apenas vai clicar aqui, ó, transferência bancária, tá? E você pode utilizar aqui o mesmo sistema aqui do PagSeguros, que é muito seguro, né, o próprio nome diz em si, tá? E aqui eles dizem aqui, ó, depois da confirmação do pagamento, em menos de 7 horas o seu anúncio vai estar liberado ali, ok? Aqui, ó, iremos colocar seu anúncio em um banner específico, como eu te falei aqui, ó, eles, cara, esse é o bacana, que eles vão colocar o seu anúncio em um banner especial, vão mostrar para você, eles vão falar, ok, é isso daí que eu quero, isso vai fazer sucesso aí para o meu negócio, né? Vamos colocar o seu anúncio em um banner onde os visitantes possam clicar no seu anúncio e ir diretamente à sua página de destino, ok? Então, eu coloquei lá, o valor era de, agora não estou lembrando, acho que era 56, né? Beleza, então, eu vou vir nessa parte aqui, ó, tá? De 56, vou clicar, Tá? Eu cliquei ali depois no 28 mesmo, só para te fazer um teste, tá? Ó, 28 e tal, aqui cadastro, aqui o seu e-mail você coloca, se você tiver conta no PagSeguro você pode fazer aqui seu pagamento, vamos clicar aqui em avançar, aqui em avançar você vai escolher a forma que você deseja pagar, se é no cartão, ok, e se é no boleto, você vai clicar aqui no boleto, lembrando que no boleto vai ter um acréscimo aí de R$1,00 apenas, apenas R$1,00, aqui você vai colocar seu nome, o seu CPF, o seu celular e gerar o boleto e pronto, você paga lá e daqui um, e depois pagar, vai ter no caso no boleto um período aí mais ou menos, acho que de 24 horas de confirmação, assim, e o seu anúncio vai estar liberado aí, né? Beleza, e como você pode ver, depois que foi liberado para você e o seu anúncio, né? Você pode vir aqui, ó, tá? Em lista, e você vai ver aqui as estatísticas, ó, visitantes, tá? Aqui foi um exemplo de um valor aqui, ó, aqui tem a parte aqui que as pessoas entraram, né? Não um valor em si, aqui foi a questão de visualizações de um anúncio que eu estava fazendo dentro da plataforma, que já foi quantas pessoas entraram, eu pausei esse daqui, eu mudei a estratégia, tá? Aqui está o valor, ó, foi pago, ainda não está liberado, 8 mil visualizações, eu quero que é para entrar na minha página aí do Facebook, e depois vai estar aqui, ó, pagar, aí vai estar aqui depois, é liberado, tá? Quando você clicar nessa parte aqui de visualizar, você vai ter uma ideia, uma noção das pessoas que entraram aí no seu site, das pessoas de que país que acessaram, que entraram nos links, você vai ter tudo certinho, igual vendo por aqui, ou então vendo por aqui, beleza? Você pode pausar, você pode retornar, você pode fazer o que você bem entender aqui. Então é isso daí, galera, espero que você tenha gostado aí, realmente, ou seja, a pessoa vai ter que ver o seu anúncio, isso não tem outra coisa, não é como o Facebook, ou às vezes o AdSense que abre em outras páginas de surf, né, que está passando um anúncio ali, o seu anúncio também está passando, mas ninguém está vendo, sabe que tem esse sistema em sim, ou apenas 5 segundos aqui, não, é 10 segundos ou 12 segundos, a pessoa sim ou sim vai ver o seu anúncio ali, então a possibilidade dela clicar é enorme, é grande, eu mesmo tenho experiência disso e recebi muita, muita entrada mesmo nos sites que eu promovi aqui dentro dessa plataforma. Fica aí a dica, o link do site vai estar na descrição aí para você estar fazendo suas campanhas aí com sucesso, eles têm um suporte, tem um e-mail ali que vocês podem entrar com eles em contato, também tem um suporte online, beleza? Lutar sempre, vencer às vezes, desistir jamais.